Cansado, é pessoal? Nossa última noite aqui em Fortaleza, estamos passeando aqui na Avenida Beira Mar, nas barraquinhas. Nas barraquinhas, outros falam feirinha da Beira Mar, estamos aqui aproveitando nossa última noite. Na rede estamos para vocês, nosso último dia, agora é nossa última noite aqui, passando aqui nas barraquinhas. Encontramos algo interessante para comprar mais, acho que tem aqui, tem lá no Mercadão Central, a gente conseguiu comprar muita coisa. Passear com a família, curtir a noite, né? Nesse calor aqui, né? De Fortaleza. Estão chegando, desistindo, caminhando pela orla aqui. Vamos desistir para vocês, nossa última noite aqui, né? Aqui em Fortaleza. Ali está a praia, né? A Avenida Beira Mar, né? É isso. Pessoal passeando, muita frisquinha está aqui, né? É nosso desejo. E vamos então, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Camisas, bijuterias, bolsas. vamos rodando rodando aqui pela perinha da Verão eu gosto de rede, olha a rede bonita já comprei também, eu fiz 5 redes vamos caminhando tem coisa melhor que isso aqui, olha o cuspuz é melhor que muita gente obrigado é, o pessoal aqui está animado o pessoal esteja ruim é a avenida a avenida olha os temperos, olha lá gostinhas, garrafinhas caranguejos muita novidade é, vamos experimentar alguma coisa de comer aqui vamos ver o que tem de bom aqui as coisas caseiras, uma comidinha vamos ver o que tem aqui para a gente aproveitar a nossa noite é, encerrando a nossa noite aqui vamos ver comendo um jantarzinho maravilhoso e finalizando mais uma noite aqui em Fortaleza e a nossa viagem de madrugada estamos voltando para casa e aí já tem o Marquinho e a gente curtindo aqui a Peira Mar até breve meu Ceará até 2024 mas para finalizar a noite depois de tudo tem que ter pizza é tchau tchau